Boa tarde pessoal, serviço finalizado, guarda-corpo Aqui em Campos e Livres Vou dar um pausa aqui e vou filmar lá de baixo pra vocês verem melhor Caiu o serviço finalizado Olhando aqui de fora agora Motor de serviço Mais informações no meu telefone 975184277 Falar com o Thiago Valeu pessoal, obrigado e bom dia a todos E aí E aí E aí E aí